Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, mais uma atividade do nosso curso, saudando a todas e a todos, aos colegas Nelson, Igor, Tarsila e o Marcelo, Rodrigues Marcília, que vai compartilhar essa aula comigo. Nós dois somos autores do capítulo, que é referência dessa aula, do capítulo do livro. Essa aula nós vamos compartilhar e nesse compartilhamento eu vou fazer uma introdução ao tema, onde eu vou explicitar um pouco as razões teóricas, analíticas que nos levaram, o grupo, a pensar esse tema das ideologias urbanas. Em seguida, o Marcelo vai falar exatamente sobre isso, mas a fala dele vai ser um pouco mais ampla do que o conteúdo específico do capítulo, na medida que esse capítulo ainda é a expressão de um texto em andamento, no momento em que nós estávamos um pouco explorando essa problemática das ideologias urbanas. E, posteriormente, esse tema, essa problemática, foi objeto da tese do Marcelo. A tese é essa que está publicada, o livro está, inclusive, disponível para download no Classroom. Então, o Marcelo vai falar de maneira mais específica sobre esse tema e focando, trazendo um pouco o desdobramento que ele fez no tema na tese que ele desenvolveu. Então, essa é a nossa dinâmica. Isso significa que talvez a gente tenha uma aula um pouco mais longa do que a habitual, do que o tempo habitual, mas tudo isso em favor de uma explicitação maior desse conteúdo, proporcionando a vocês uma apresentação sistemática. Então, eu vou começar fazendo essa introdução e, em seguida, eu passo a palavra para o Marcelo, então, fazer a apresentação do capítulo, mas trazendo para o escopo do capítulo o que ele desenvolveu posteriormente na tese dele. Então, eu vou aqui, primeiro, compartilhar... Está dando para ver aí, não, né? Sim. Sim, dá para ver. Está colocado a visualização. Ok. Então, perdão, perdão. Esse é o tema, urbanização do capital, difusão de ideologias urbanas na América Latina, a cidade com o Máquina do Crescimento, que vai ser o tema mais específico desenvolvido pelo Marcelo na fala dele. E eu gostaria de fazer uma introdução, primeiro explicando por que nós enveredamos por esse tema, nós como grupo. De certa maneira, o que eu vou dizer aqui, grande maneira, grande medida, está já explicitado na introdução que fizemos no livro. Nessa introdução, como resultado do que nós produzimos, da reflexão das várias partes do trabalho que fizemos, a gente apresenta a ideia de tentar pensar as ondas de urbanização e os ciclos sistêmicos de acumulação, tentando pensar a produção do espaço urbano dentro da problemática do Lefebvre, enfim, outros autores, mas trazendo essa reflexão para o tema do capitalismo histórico, pensando da mesma maneira como a urbanização, a produção urbana, a produção do espaço urbano, resulta das dinâmicas dos ciclos de acumulação, e ao mesmo tempo sustentou, de alguma maneira, esses ciclos, explicando, de alguma forma, suas características, suas dinâmicas, sua amplitude, etc. Então, essa é um pouco a nossa preocupação dentro desse tema. Isso implica pensar o processo de urbanização ou da produção do espaço urbano na longa duração, ao mesmo tempo pensar na escala global, e tentando trazer para esse escopo, esse tema, as contribuições que são representadas pela concepção de capitalismo desenvolvida pelo Arrighi, e outros autores que vão na linha do Arrighi, e as reflexões do Harvard. Isso nos parece totalmente importante e tem sentido, na medida que nós podemos, com estatísticas, verificar que há certos movimentos globais de produção do espaço urbano, que têm alguns movimentos sincrônicos, e esses gráficos que estão aqui estão apenas para ilustrar, são gráficos retirados do texto do David Harbour, As Cidades Rebeldes. Então, tem uma certa sincronia nas dinâmicas de produção do espaço urbano, produção do espaço construído, na longa duração, mas, ao mesmo tempo, há uma diferenciação dessas dinâmicas, quando a gente olha mais especificamente como ela se materializa ao longo do tempo e ao longo também do sistema mundo, portanto, na escala global. Essa é a nossa preocupação, tentar problematizar, construir um problema de pesquisa a partir dessa ideia das ondas de urbanização, entendidas dessa maneira, na longa duração, na escala global, e a partir desse conceito do capitalismo como sistema histórico, mas tentando fazer um diálogo com a problemática específica do Harbour. Então, olhando pelo lado, digamos, a ririano, seria pensar os processos, as dinâmicas, as etapas, as características da produção de espaços urbano, olhando pelo ciclo sistêmico de acumulação, já entendendo que esses ciclos são marcados exatamente por fases de expansão material e por fases de expansão financeira. Enfim, vão se sucedendo ao longo desses ciclos, tema que foi objeto da aula apresentada, dada aqui pelo Nelson Diniz. Então, se trata de pensar as dinâmicas da produção do espaço no ciclo sistêmico, mas considerando que essas dinâmicas se diferenciam pelas fases da expansão material e pelas fases da expansão financeira que marcam esses ciclos de maneira sistemática. Todos os ciclos têm essas fases, mas, ao mesmo tempo, essas fases vão se diferenciando ao longo da evolução desse sistema. E, ao mesmo tempo, essa produção também se diferencia geograficamente, na medida que ela vai se expressar no centro, de uma certa maneira, na semiperiferia de outra maneira, na periferia do sistema de outra maneira, embora ela, nessa concepção, tenha uma articulação que decorre exatamente das conexões dos territórios incorporados por esse capitalismo histórico ao longo das suas fases de evolução. E, ao mesmo tempo, tem uma diferenciação também temporal que tem a ver com as características de cada um desses ciclos. O ciclo genovejo, no século XVI, o ciclo holandês, no século XVII, o ciclo inglês, no XVIII e o XIX, e o ciclo americano. Então, se trata também de pensar essa diferenciação temporal, porque cada um desses ciclos, ao mesmo tempo que tem uma dinâmica sistêmica, daí a ideia de um sistema histórico, de um capitalismo histórico, mas ele também se diferencia ao longo do tempo. Então, cada um desses ciclos vai se diferenciar no que concerne a produção do espaço urbano de acordo com as características históricas que marcam em cada um deles. E se trata, portanto, também de uma diferenciação em função dessas duas características, dessas duas diferenciações do tempo e da geografia, e vai se materializar em cidades diferentes que vão se construindo ao longo do tempo e ao longo desse âmbito de expansão do sistema mundo capitalista, do capitalismo histórico, produzindo em alguns lugares cidades econômicas, ou seja, cidades com funções econômicas, e outros lados, em outros momentos, cidades puramente políticas, ou seja, núcleo de articulação com o sistema através da sua função política, e cidades híbridas. E, além disso, essa diferenciação geográfica e temporal vai ter também até repercussões nas morfologias diferentes dessas cidades. O tema pouco explorado, aqui lembrando a célebre análise, a pista, na verdade, gerada pela análise do Brasil na frente à América Latina pelo Sérgio Buarque de Holanda, tentando pensar as morfologias diferentes das cidades portuguesas em relação às cidades espanhórias na América Latina. Enfim, isso sintetizado naquilo que ele gerou como a morfologia do ladrilheiro em relação à morfologia do semeador, que seria a própria da cidade mais portuguesa em relação às cidades espanholas construídas na América Latina em conexão com a dinâmica de expansão desse sistema mundo. essas ideias vocês podem encontrar nesses dois textos que estão aqui citados, do Peter Taylor, que é um teórico, aliás, mencionado também pelo Neil Brennan na Alvadeira anterior, que faz exatamente uma análise das dinâmicas da urbanização ao longo do tempo e na diferenciação geográfica desse sistema mundo capitalista. Detectando ciclos de expansão e suas diferenças em função exatamente das conexões entre a fase de expansão material, a fase de expansão financeira e também os momentos desses ciclos. E no tema da morfologia tem esse interessante texto do Nelson Fernandes, um geógrafo já falecido, que escreveu um texto muito interessante, fazendo o exercício a partir do Rio de Janeiro, como as características morfológicas da constituição do Rio de Janeiro decorrem da inserção dessa cidade nessa dinâmica de expansão do sistema mundo capitalista. Vale a pena uma consulta a esse texto que, na verdade, a meu juízo é o único texto que explorou com essa ótica o tema da morfologia. E essa diferenciação também se dá em função do que preside além da dinâmica da expansão material e da expansão financeira, a constituição do espaço, a produção do espaço, ou a lógica capitalista do poder, ou a lógica territorialista do capital, lembrando que na concepção do Arrigue, o capitalismo é pensado como a articulação dessas duas lógicas criando um sistema histórico capitalista, mas essas duas lógicas têm dinâmicas próprias. Então, dependendo da lógica que predomina em um determinado momento, seja da expansão material, seja da expansão financeira, se a lógica da apropriação da produção do espaço para a constituição do poder, para a manutenção do poder estatal, ou a expansão territorial do capital, nós vamos ter diferenciações também das dinâmicas e das formas da produção do espaço. E o próprio Arrigue nos deixou um legado no longo século XX, fazendo um pouco uma identificação dos dois padrões básicos da expansão espacial do sistema, com configurações diferenciadas, o que ele chamou de um modelo cosmopolita imperialista, em que você tem uma dinâmica muito concentrada no ponto do espaço onde se concentra o poder estatal e o poder capitalista, que seria tipicamente o ciclo genovês e o ciclo inglês, se expandindo e criando urbanização fora desse âmbito. Ou o padrão, o modelo corporativo nacionalista, que seria próprio do ciclo holandês e norte-americano, onde a expansão foi muito endógena em primeiro momento, ou seja, a expansão territorial, a produção do espaço foi muito endógena originalmente, centrado no continente norte-americano e nas cidades global da época do ciclo holandês, no caso de Amsterdã, e com outro tipo de relação com o espaço mais geral em que o sistema naquele momento se organizava na escala global. Então, esse texto nos deixa um legado interessante para pensar exatamente duas dinâmicas diferentes. E essas dinâmicas são diferentes exatamente em função do que predomina em cada um desses momentos em termos da lógica capitalista do poder e da lógica territorialista do capital. E a outra raiz, como eu disse anteriormente, para essa problemática nossa, para a construção dessa problemática nossa, de pensar as ondas de urbanização na longa duração na escala global, é até a formulação do David Harvey sobre o que ele chama a urbanização do capital. Existe uma relação intrínseca entre o surgimento do capitalismo e a cidade, à medida que a cidade já na própria Idade Média vai gerar as dinâmicas que vão propiciar o surgimento do capitalismo como sistema, mas essa relação entre o capital e a cidade vai se constituindo ao longo do próprio desenvolvimento do capitalismo de maneira diferenciada, ou seja, a urbanização do capital, essa relação intrínseca entre a lógica do capital e a cidade, ela vai se diferenciando ao longo do tempo, portanto, a gente pode pensar em modalidades distintas da urbanização do capital. Então, usando esse texto do David Harvey, nós podemos pensar pelo menos quatro momentos dessa urbanização do capital, pensando novamente a ideia da urbanização como essa relação intrínseca em que o capital se alimenta da cidade e a cidade resulta também da expansão do capitalismo como, nesse caso, o modo de produção para usar a terminologia adequada do David Harvey. É um momento da expansão industrial em que a cidade é mercadoria, é um momento em que, enfim, a cidade está completamente submetida às leis do mercado, enfim, algo que a gente pode capturar quando a gente pensa, por exemplo, o texto do Engel sobre a situação da classe operária ou a questão da moradia. Então, a cidade é o resultado direto da expansão do capital e, ao mesmo tempo, o capital se desenvolve pela urbanização que é promovida com o seu desenvolvimento. O segundo momento, a segunda modalidade de urbanização do capital seria aquela que surge com o surgimento do capitalismo sob o regime furdista de acumulação. Aí se trata de a cidade expressar essa urbanização na medida que ela expressa as necessidades de funcionar e de se organizar para dar conta da necessidade da reprodução do capital em geral. Então, isso significando uma regulação mínima desse mercado produtor da cidade para que a cidade seja funcionalmente organizada, tenha a sua dinâmica para exercer seu papel de suporte do capital em geral. É quando aparece o planejamento da cidade, quando aparecem os sistemas públicos de serviços, de transporte. Então, a cidade regula a produção mercantil do espaço para que a cidade tenha essa função de suporte do capital, mas o capital na sua expressão geral, não na expressão das várias frações de capital. E a segunda modalidade da urbanização do capital é quando a cidade volta outra vez a ser organizada pelas forças do mercado desconstruindo os sistemas que foram gerados para a regulação da produção do espaço e o funcionamento da cidade e voltando novamente às forças do mercado organizar a dinâmica da produção do espaço, da expansão do espaço, etc. E a fase atual que seria a fase da financiarização onde a cidade pode ser pensada como suporte do capital fictício. Não é apenas a cidade de mercadoria, mas a cidade sendo resultante da necessidade desse capital fictício, tema que a gente discutiu nas aulas anteriores, apresentar as condições para que esse capital fictício encontre bases materiais para realizar realizar o seu ciclo de reprodução. Então, a cidade passa a ser, em seus vários aspectos, investida da transformação para que a sua base material seja suporte da circulação desse capital fictício. É a fase que nós estamos vivendo nesse momento. A cidade como resultante dessa necessidade do capital fictício encontrar bases materiais para continuar se reproduzindo enquanto capital fictício. Nos serviços, no imobiliário, no imobiliário residencial, no imobiliário comercial, etc. Então, na verdade, a urbanização do capital faz parte da própria lógica do capitalismo na medida que essa conexão genética entre a cidade e o capital, mas as formas como o capital se urbaniza são diferenciadas ao longo do tempo. Então, nós estaríamos vivendo esse momento atual de urbanização do capital onde a cidade é reapropriada pelo capital, mas na sua forma de capital fictício e toda a dinâmica da produção e expansão do espaço urbano, do espaço construído, está colocada na lógica de ser um suporte de valorização de circulação desse capital fictício. Mas essa nova fase como as outras também não acontecem naturalmente, elas são precedidas de processos que vão permitindo essa transformação do capital mercadoria, o capital geral, o capital mercadoria novamente e agora o capital fictício. E aqui eu trouxe uma citação interessante do David Hargo que nos fala exatamente sobre isso, que a reprodução do capital deixa eu só tirar aqui a reprodução do capital passa por processos de urbanização de inúmeras maneiras, contudo, a urbanização do capital eu estou conseguindo retirar aqui esse a urbanização do capital de diversas maneiras, e contudo, a urbanização do capital pressupõe a capacidade do poder de classe capitalista dominar o processo urbano. Isso implica a dominação da classe capitalista sobre os aparelhos do Estado e particular as instâncias do poder estatal que administra e governa as condições infraestruturais e das estruturas territoriais, como também sobre as populações inteiras, seus estilos de vida, sua capacidade de trabalho, seus valores culturais e políticos e suas visões de mundo. Não chega facilmente a esse nível de controle. Se é que se chega à cidade, o processo urbano que a produz são, portanto, importantes esferas de luta política, social e de classe. Ou seja, cada momento dessa urbanização do capital, há um movimento que vai do econômico ao político, ao ideológico, ao cultural, de transformação que permite o capital na sua fase de urbanização se apropriar da cidade como objeto da sua circulação, da sua acumulação. Seja como restrita a mercadoria, seja como capital em geral, seja novamente como mercadoria, agora como capital fictício. Então, é necessário, digamos, criar condições para além das condições propriamente econômicas para que essa urbanização ocorra. Isso, a gente pode pensar olhando um pouco essa situação atual que expressa exatamente essa fase de transformação do processo de urbanização do capital nessa linha de transformar a cidade em suporte desse capital fictício. O que vem acontecendo no campo da moradia. Aqui nós temos um anúncio da Caixa Econômica recentemente que eu consegui fazer essa foto exatamente dizendo, olha, transforme crédito para a sua casa própria para que você possa, com esse crédito, evidentemente, hipotecando a casa, você consumir. Ou seja, transformar a própria casa num ativo financeiro, portanto, na expressão desse capital fictício. O que é um fato que não acontece automaticamente. Por quê? Porque a casa é pensada, é vivida coletivamente, socialmente, não como um ativo financeiro, mas como suporte da reprodução biológica e social. Então, a grande pergunta é como é que se transforma essas concepções sobre o que é uma casa, e nós poderíamos aqui trocar a casa pela cidade, como ideia, de algo que está intrinsecamente correlacionado com a reprodução biológica, a reprodução social, num ativo financeiro ou numa mercadoria. Como se reconstrói as condições para que essas concepções se implante e dominem as mentes e levem as pessoas a realizarem esse processo de endividamento, hipotecando a sua casa para consumir alguma coisa. Seria puramente a razão instrumental a necessidade de gerar renda em função das transformações que, enfim, ocorrem no mercado de trabalho, perda de renda, estabilidade de renda, operização do trabalho, etc. Claro, essa dimensão sempre é importante, mas é apostar muito apenas nessa dimensão instrumental para entender esse processo de transformação que é muito mais complexo. e para entender essa ideia eu retirei aqui uma citação do Gurdier que ele faz desse livro que ele dedicou a compreender a construção do mercado de moradia como uma construção social e utilizando todo o arsenal das reflexões que ele trouxe do trabalho que ele fez original na Argélia sobre o papel da casa na comunidade que ele estudou na Argélia esqueci agora o nome então ele diz ele trazendo para os tempos atuais esse papel fundamental da casa como centro da vida social como elemento da reprodução biológica social ele diz mesmo nos tempos atuais que a casa própria vinculada à família ao convertê-la em proprietária assim como sua permanência no tempo a aquisição da casa é pois simultaneamente uma inversão econômica ou pelo menos uma forma de entesouramento enquanto elemento de um patrimônio duradouro e transmissível é uma inversão social na medida em que expressa uma aposta no porvir ou mais exatamente um projeto de reprodução biológica e social da casa a casa vai unida com a família como unidade social que garante a sua própria reprodução biológica entra como condição permissiva nos planos de fecundidade e também sua reprodução social é um dos principais meios mediante os quais a unidade doméstica garante a acumulação e conservação de um determinado patrimônio transmissível então mesmo na sociedade moderna capitalista a casa continua tendo esse papel de um espaço fundamental da reprodução social da reprodução biológica então a grande pergunta é como é que você convence as pessoas a usarem esse elemento que é um patrimônio social algo que está correlacionado com uma certa ideia de permanência no tempo de um grupo um grupo social que é a família a transformar esse elemento num ativo financeiro seria apenas um efeito da necessidade material que sem dúvida nenhuma tem um papel importante ou seria interessante a gente pensar outros elementos que são construídos para convencer as pessoas a desfazerem essa visão da casa como suporte de reprodução biológica social e num ativo e passar a gerir esse bem dessa maneira bom são necessários na verdade isso que eu estou falando aqui da casa poderia ser estendido para pensar a cidade a cidade também em vários aspectos está intimamente correlacionada com a sua importância para a reprodução biológica social eu diria também moral da coletividade dos grupos sociais das classes sociais então esse processo de transformar a cidade em mercadoria e em suporte do capital fictício para que isso ocorra são necessárias certas inovações que vão constituir as bases dos novos ciclos de urbanização dos novos ciclos sistêmicos de urbanização entendendo as inovações como sempre como fazendo lembrança aqui da citação que eu fiz da necessidade de não só mudar o aparato estatal mas mudar mentes e corações da população são necessários isso significando na verdade inovação que constrói as bases novas de um poder de classe novo nesse caso o poder de classe dos detentores do capital fictício se trata essas inovações elas têm que ser lidas como uma espécie de destruição criativa das condições de dominação e a constituição de novas condições dessa dominação adequadas a essa dominação expressa pela pela classe que detém esse capital fictício são inovações financeiras novas modalidades de financiamento por exemplo da moradia financiamento baseado não mais no crédito imobiliário crédito habitacional mas por exemplo financiado por fundos imobiliários que enfim constituem alavancas desse financiamento transformando a terra e a moradia numa abstração numa propriedade abstrata inovações tecnológicas que mudam as condições de apropriação do território né se certos ciclos de expansão urbana que muito teve a ver com a inovação por exemplo do metrô né o outro ciclo a invenção do automóvel privado né agora nós estamos em um ciclo onde uma série de inovações associadas as tecnologias de informação e comunicação e a inteligência artificial gerando novas condições de uso do território de apropriação do território também são mudanças de escalas dessa produção né da escala propriamente da cidade para a escala da mesocidade das cidades megacidades né cidades regiões cidades globais estão criando também novas condições de domínio de uma classe sobre o território sobre a cidade mudanças regulatórias que são mudanças que vão criando as bases institucionais né para que essa expansão da apropriação da cidade da terra da moradia dos equipamentos como base ou suporte da circulação do capital fictício vai se constituindo né inovações em termos de produtos urbanos e estilos de vida e mudanças ideológicas então cada uma dessas fases desses ciclos eles são associados a essas inovações antes de serem puramente inovações financeiras tecnológicas ou de escalas ou regulatórias elas são inovações que expressam a destruição criativa das condições anteriores de domínio de uma classe e a constituição de novas condições de domínio da classe que expressa essa fase da urbanização do capital ou do ciclo de expansão do sistema capitalista entendido da maneira anterior apresentada que expressa essa concepção a righiana e uma das dimensões é exatamente a ideologia urbana então nós poderíamos pensar a ideologia urbana como uma ideologia antes de mais nada prática uma ideologia que constrói e reproduz o senso comum convence as pessoas a pensarem o mundo tal qual o mundo está apresentado da sua aparência portanto gerando efeitos naturalizadores aqui valeria a pena citar a ideia que para alguns autores nessa fase atual estaria se constituindo uma espécie de etos financeiro que suportaria essa ideia de aceitar que bens anteriormente colocados fora do universo do mercado passassem a ser pensados e geridos como bens financeiros como ativos financeiros mas então a ideologia urbana teria digamos uma dimensão um aspecto que seria a ideologia prática que constrói e reconstrói esse senso comum é uma ideologia teórica que tem o papel de gerar conhecimento gerando desconhecimento sobre o que é a cidade o que é o processo urbano o que é a produção da cidade portanto sustentando também nas suas inovações as novas condições de dominação os efeitos teóricos dessas ideologias teóricas são sempre transformar o que é o conhecimento parcial no conhecimento supostamente universal portanto gerando o desconhecimento ao mesmo tempo que está gerando o conhecimento e ao mesmo tempo fazendo com que um determinado fato histórico concreto supostamente descrito teoricamente mas que tem um contingenciamento histórico extremamente forte esse conhecimento também apresentado como conhecimento universal acho que um dos exemplos desse tipo de ideologia teórica exatamente foram as construções teóricas em torno da ideia de cultura urbana de ecologia urbana ideias construtos teóricos muito parciais historicamente contingentes que se transformaram em ideias universais em teorias universais e todo mundo procurando encontrar os sinais de uma cultura urbana ou sinais de uma evolução ecológica da cidade em função da armação teórica muito contingencial produzindo um determinado momento histórico dos anos 20 da escola de Chicago a ideia da ideologia poder que se impõe pelo fato de descrever e ao mesmo tempo prescrever como a cidade deve ser como a cidade seria melhor se fosse de tal maneira portanto gerando efeitos políticos aí nós estaremos no mundo dos modelos urbanos que supõem descrever mas no fato estão descrevendo e prescrevendo ao mesmo tempo como a cidade deveria ser e por último uma outra vertente da ideologia urbana seria o que nós podemos chamar ideologia mercadoria que são criadas exatamente para serem vendidas enquanto mercadorias e se vende e ao mesmo tempo constrói diferenciações territoriais diferenciações urbanas que alimentam uma lógica bastante própria dessa dinâmica que a acumulação do capital fictício sobretudo com relação à renda da terra expressa e se reproduz então a ideologia mercadoria tem como função exatamente criar através de mecanismos que são próprios do mercado vendendo pacotes específicos pacotes de empreendedorismo pacotes de renovação urbana cuja o fundamento é sempre a ideia de que essas proposições são mais economicamente virtuosas elas têm uma função de criar diferenciações territoriais que alimentam a lógica do capital fictício essa introdução que eu queria fazer é um pouco mais longa do que eu imaginava mas eu achei que era importante para falar sobre o capítulo a conexão do capítulo com o nosso programa de pesquisa e ao mesmo tempo abrindo para a apresentação do Marcelo então vou passar a palavra agora para o Marcelo Olá Buenos dias aún si buenos dias se pudesse deixar de compartilhar o professor Luiz César para isso primeiro um saludo cordial para todas e todos já nos vimos na aula de as aulas anteriores vou passar então a profundizar sobre alguns elementos que nos permitem entender de melhor maneira o marco compreensivo a partir do qual escrevimos este texto que está presente no livro sobre o tema das ideologias urbanas no ciclo contemporâneo vou compartilhar portanto uma apresentação que depois podem consultar com mais detalhe no class room bem o objetivo principal do texto digamos do artículo se planteou analisar críticamente as conexões entre o que acaba de explicar o professor Luís César sobre a urbanização do capital com a difusão de um ciclo atual de ideologias urbanas e como estas se traducen na definição e fundamentação de políticas urbanas que estariam dinamizando os processos de neoliberalização das cidades em América Latina nossa ruta em este sentido digamos buscando desarrollar este objetivo principal tem estes quatro aspectos um primeiro em que vou aprofundizar alguns elementos vinculados a minha tese doctoral que tem que ver com uma proposta relativamente novedosa no âmbito da discussão dos estudos urbanos latino-americanos para compreender as ideologias urbanas depois quero adentrarme um pouco em retomar aqueles aspectos ou proposições conceptuales que estão presentes em um dos instrumentos mais importantes que estão operando atualmente em América Latina que tem que ver com a nova agenda urbana de ONU Habitat para identificar quais são os novos de significação e de fundamentação e, por tanto, ideológicas que se estão, digamos, desplegando em América Latina Depois de isso quero identificar algumas instituições geoculturales quais são as formas nas quais se vienen adjetivando as ideias das cidades e, para finalizar, mostrarles de que maneira estas ideologias urbanas vienen penetrando na construção de uma nova, relativamente nova racionalidade ou mentalidade que sustenta as políticas urbanas em América Latina. O primeiro ponto, então, que vou passar a desenvolver tem que ver com este marco categorial de compreensão de as ideologias urbanas. Para isso, dentro do marco de minha tese doctoral, que foi orientada por o professor Luís César, mais ou menos estivemos observando que no conjunto de balances críticos sobre o conhecimento sobre as cidades em América Latina, na atualidade, se han venido denunciando um certo sistema de dominação de um marco categorial hegemônico no debate urbano latino-americano. Isso é mais ou menos uma constatación que diversas autoras e autores han venido sustentando no último tempo. Mas, nos planteamos e dentro do marco deste grupo de pesquisa que estábamos desarrollando com o professor Luís César e os demais companheiros e companheiros, tem que ver com tratar de abordar esta temática, mas desde uma perspectiva de larga duración e situándonos na teoría do sistema mundo capitalista e assumindo a ideia do capitalismo como um sistema histórico. Não somente como um sistema de produção, mas como um sistema histórico onde os aspectos geoculturales passam a ser relevantes para a sustentação e expansão da lógica do sistema. O artículo, digamos, este marco que vou passar a desenvolver é para poder entregar melhores elementos que sustentan esta tesis específica do artículo que está presente no livro e que buscamos definir como que estamos frente a dispositivos de legitimación de novas ideologias urbanas cujo sentido cujo sentido cuya orientación é pensar e intervenir fragmentos de la ciudad como força productiva. esto é ou se dá por que as cidades se someten a la dinâmica de la circulación do capital sobre acumulado que estaría articulada a un circuito urbano imobiliario global cujo objetivo central é intensificar o proceso de acumulación de capital imobiliario financiero en esta alianza que já se ha venido desarrollando e temos bastante claridade respecto a esta alianza pero tamén de procesos de mercantilización crecientes de las ciudades para poder entonces entender esta tesis central del artículo nos vamos a abocar a esta idea a esta a este digamos como esfuerzo que hicimos con el grupo también que lo fuimos construyendo colectivamente que está presente en la tesis que ustedes también pueden visitar y pueden leer críticamente que está también disponible en el que esta es la tesis de la cuestión urbana de la geocultura que es lo que estuvimos trabajando y que partió básicamente de dos preguntas o inquietudes preliminares ¿cómo es que se puede relacionar el surgimiento de la cuestión urbana como una cuestión digamos de conocimiento es decir de conocimiento sistemático de la ciencia urbana con las transformaciones del sistema mundo capitalista ¿cuál es la relación entre estos conjuntos de ideas y conocimientos que se han venido desarrollando y hegemonizando en algunos sentidos con la propia lógica de la reproducción del sistema y desde ahí entonces entender cuál era el papel de este concepto que ya voy a explicar sobre la geocultura en la construcción de este conocimiento urbano regional latinoamericano ya porque esta tesis de alguna u otra manera tiene una pretensión respecto de poder buscar marcos comprensivos que nos permitan avanzar hacia la construcción de teorías urbanas latinoamericanas que es un debate bastante importante que estamos teniendo en distintos espacios académicos regionales la idea digamos central que esta tesis presenta tiene que ver con que la cuestión urbana se transformó en un problema que tenía que ser resuelto por la geocultura fundamentalmente para asegurar la expansión del sistema mundo moderno capitalista esa es la tesis central y esto se dio en un proceso de larga duración en tres momentos teórico históricos que hemos denominado que están mediados por tres ciclos en la lógica de los ciclos sistémicos de acumulación que el profesor presentaba también respecto a cómo se vienen importando exportando y traduciendo el conocimiento sobre las ciudades en la dinámica centro-periferia y semi-periferia estos momentos históricos teórico-históricos se van a comprender del punto de vista de la necesidad básicamente de la ampliación de la economía mundial desde la colonia hasta ahora ampliación y reestructuración de la economía mundial y de la constitución y legitimación del sistema interestatal moderno es decir el conjunto de estados nacionales que se han venido constituyendo en el mundo ¿qué vamos a entender o qué de dónde nosotros trabajamos este concepto de geocultura que en general no es muy conocido es un concepto que es propuesto por Immanuel Barenstein en una serie de textos él ha venido planteando esta idea y parte de la base o de la premisa de que la expansión del sistema mundo capitalista debe crear ciertas condiciones bajo las cuales se vayan consolidando ciertos órdenes en este caso órdenes urbanos ciertas normas ciertos modos discursivos ciertas ideologías que reproducen un orden socioespacial que tiende a auto-legitimarse ¿ya? por lo tanto la geocultura ahí es entendida como un instrumento de legitimación pero también de gestión política que va a determinar qué problemas deben resolverse y cuáles no en el marco obviamente de ciertas coyunturas que se van dando en el devenir de las transformaciones societales la geocultura entendida como esta concepción de marcos normativos y modos discursivos auto-legitimadores del sistema son los que de alguna otra manera pasan a definir los problemas y estos son para tener legitimación pasan a ser formulados y traducidos a través del canon de la ciencia moderna básicamente para generar estas condiciones que permitan facilitar la acumulación de capital y el poder de las clases sociales dominantes lo que Barenstein no trabajó respecto de la idea de geocultura es algo que uno de sus principales inspiradores como Brodel sí trabajó fuertemente y también lo expuso digamos profesor Luis César que tiene que ver con que el papel que cumplen las ciudades en la propia constitución de la dinámica capitalista y de la gestión del orden social que permite reproducir esta lógica cuando hablamos de capitalismo histórico digamos es según Barenstein el capitalismo realmente existente y que es histórico porque se diferencia de otros sistemas históricos conocidos cuya característica central ya todos y todos conocemos pero que es importante relevar que es básicamente una una característica central que tiene que ver con la lógica incesante de acumulación de capital y de poder esa es la característica esencial podríamos decir más importante que reconfiguró los sistemas históricos conocidos en la humanidad y este capitalismo histórico se fundamenta o se se organiza en función de tres grandes dos grandes pilares y que son mediados por el concepto de geocultura para poder entender este marco de entendimiento por una parte como decíamos la constitución del sistema interestatal moderno la configuración de una economía mundial que integra las dinámicas económicas del globo en su en su completitud y la geocultura como esta dimensión mediadora digamos de podríamos de la dimensión ideológica ¿cierto? mediadora respecto de gestionar o administrar las contradicciones que el propio sistema capitalista genera por la lógica que la mueve que lo mueve esta geocultura por lo tanto dentro del desarrollo histórico contempla principalmente dos características del punto de vista del liberalismo político que tiene que ver con el universalismo básicamente somos todos iguales en derechos y el particularismo que es lo contrario que por razones culturales o biológicas donde aparece la idea del sexismo y el racismo por características biológicas y culturales no todos tenemos los mismos derechos y eso permite configurar un sistema digamos de desigualdades naturalizado en el ámbito incluso de la configuración de la fuerza de trabajo que sustenta la producción de riqueza del sistema esta geocultura o esta idea de geocultura como estos modos discursivos y normativos legitimadores del sistema cumplen a lo menos tres funciones que es gestionar la gestión política que tiene que ver con gestionar los problemas que deben resolverse y que en cierta medida algunos autores dicen digamos tirar o como decimos en el fútbol acá chutear la contradicción al futuro es decir vamos a tener que resolver si estos problemas que son urgentes la ciencia moderna en su vertiente digamos más funcional respecto de la legitimación del conocimiento más verdadero en torno a esos problemas que deben resolverse y por otra parte la contención social que tiene que ver obviamente con intentar que las clases subalternizadas ¿cierto? no generen procesos revolucionarios que permitan poner en cuestión la lógica del sistema ¿ya? esto en la historia ha tenido distintos momentos cosa que no va al caso a desarrollar ahora pero que es importante tener claro que estas serían las tres funciones que Barenstein nos plantea sobre esta noción de geocultura y a partir de esto nosotros estamos entendiendo ¿cierto? la emergencia de la cuestión urbana o la ciencia urbana y cómo es que se fueron generando históricamente estos ciclos de importación exportación y traducción del conocimiento sobre ciudades centro-periferia y que bueno constituyen uno de los aspectos que identificamos como estructurales en América Latina que tiene que ver con la existencia de un urbanismo modernizado racializado que bueno podrán desarrollarlo más fuertemente quienes les interese en la tesis del doctorado un concepto clave que es importante y que ya introdujo el profesor Luis César o una referencia obligatoria respecto a entender que las ideologías primero entender que que las ideas no son las que determinan la realidad ¿cierto? como una idea importante sino que estas son resultado de la dinámica ¿cierto? material del proceso de desarrollo del capitalismo y ahí hay una digamos una idea ampliamente conocida o un concepto sobre el tema de las ideologías de Marx y Engels que plantearon que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época ¿ya? no son otra cosa estas ideas dominantes que la expresión ideal de relaciones materiales dominantes las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas por tanto las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que contienen el papel dominante de sus ideas para Warenstein digamos la ideología implica básicamente tiene un significado vinculado a los programas políticos ¿sí? que permiten gestionar los problemas y las contradicciones del sistema ¿cuál es la dinámica podríamos decir en este marco comprensivo de las ideologías urbanas? básicamente se constituyen en una relación que ha sido oscurecida desde el punto de vista de la discusión sobre la ciencia y la ideología es decir el conocimiento científico dicho científico de las ciudades también se articulan a una dimensión ideológica a una concepción de mundo ¿cierto? y al oscurecimiento de ciertas determinaciones y también se constituyen en el plano de la expansión del sistema mundo capitalista lo que Bourdieu y Bacouin plantean como la razón cultural imperial que suponen en tanto ideologías una necesidad de universalización ¿cierto? de las ideas que son locales para la reproducción de ciertas lógicas en otros sectores como América Latina que son necesarios en el fondo para poder ir consolidando esta expansión tanto de la economía mundial digamos reestructuración como de la configuración de los estados de los sistemas interestatal modernos por tanto esto se se genera o esta idea de las ideologías urbanas las circunscribimos en el rol que tiene la geocultura en el capitalismo histórico bajo una lógica también territorial de dominación que constituye sistemas de representación y legitimación los cuales circulan de manera desigual asimétrica por el mundo y que por tanto tienden a justificar ciertas políticas institucionales y lo que en la literatura se ha venido discutiendo como idea fuera de lugar pero también en el lugar o en esta articulación media compleja respecto de cómo justificamos observamos lo que decimos como real y estos elementos van a constituir mediaciones entre las relaciones de poder para de alguna otra manera impulsar estos cambios que son necesarios en específico como entendemos en el artículo las ideologías urbanas están podríamos decir vinculadas a esta idea básica o una premisa importante de base de punto de partida es que cada ciclo de urbanización del capital en la historia del capitalismo va a tener que crear y recrear ideologías urbanas que van a permitir legitimar estas políticas intervenciones urbanas que son específicas y que van a administrar los cambios necesarios por lo tanto se configuran estos dispositivos intelectuales que construyen las nuevas cuestiones urbanas que se ocupan de diagnosticar ¿cierto? es decir cuál es el problema de manera científica cuáles son los males que estamos teniendo como sociedad en las ciudades y de las propias ciudades y se propone por tanto desde ahí una redención de la sociedad a través de los cambios en las ciudades rápidamente quiero decir de que en la tesis identificamos tres grandes ciclos un ciclo importante donde emerge ¿cierto? la cuestión urbana como ciencia tiene que ver con el orden industrial europeo ¿ya? que básicamente tiene dos grandes momentos desde el punto de vista de cómo se configuró el pensamiento urbano ¿ya? que en principio se configura lo que se denomina un urbanismo modernizador es decir que tuvo una orientación parcial respecto a la concepción de la ciudad y una función que estaba más bien articulada a la construcción de las soberanías populares y a la legitimidad de los estados nacionales respecto de la relación con las clases populares y luego con la intensificación de los conflictos respecto a la formación de la clase obrera industrial y no asalariada se constituye lo que Topalov ha estudiado profundamente que tiene que ver con el urbanismo moderno ¿cierto? donde hay una concepción más bien reformista de la ciudad como totalidad y organicista de la ciudad ¿ya? y que ahí opera directamente ¿cierto? esta concepción más bien científica ¿cierto? del pensamiento sobre las ciudades este proceso no podría haber sido así sin no antes haberse articulado a la configuración a partir de la colonia de este orden territorial latinoamericano que en estricto rigor significó la inserción tanto de la formación de las ciudades a través de la conquista con sus diferencias entre principalmente Brasil y las ciudades digamos colonizadas por los españoles tenía que ver básicamente con la inserción de la ciudad en la economía mundial y la construcción también de los estados nacionales todos sabemos todas las influencias también que ya hay toda una línea de estudios ¿cierto? sobre la traducción del conocimiento la propuesta de modernización también urbana y de proyecto modernizador eurocentrado digamos que se instaló y que todavía viene operando en América Latina y ahí una de las de la dimensión más importante que se vino estableciendo tenía que ver con el higienismo como uno de los fundamentos a partir de los cuales se fueron transformando ¿cierto? las ciudades que fue el núcleo más importante de lo que estábamos denominando como urbanismo modernizado racializado que insisto no voy a poder desarrollar en mayor profundidad pero que pueden consultarlo en la tesis del doctorado desde 1940 a 1970 nos pegamos digamos un gran salto porque hay una de las principales transformaciones que tuvimos acá en América Latina donde emerge realmente la configuración de los estudios urbanos ya como tal como disciplina en América Latina y que tiene que ver con los modelos de desarrollo vinculados a la industrialización por sustitución de importaciones que todos más o menos quizás conocemos respecto a este rol del Estado ¿cierto? más planificador para el desarrollo económico en un que este proceso de industrialización induce también una urbanización acelerada a la configuración por tanto de los sectores marginalizados de las ciudades y también la necesidad de formar especialistas en estos temas para justamente resolver los problemas que se estaban viviendo fuertemente en América Latina esto es una con sus particularidades obviamente por países pero es más o menos una situación generalizada en América Latina más bien estructural y donde aparecen estas instituciones nuevas como la CEPAL y la DESAL pero además aparece fuertemente un proceso que hemos denominado como la politización de la cuestión urbana porque debemos entender que estamos en un periodo post Segunda Guerra Mundial donde tenemos efectivamente la contraposición de dos proyectos de sociedad diametralmente opuestos que era el capitalismo y el socialismo ¿cierto? y que generó digamos toda una influencia también para el caso de los estudios urbanos análisis crítico respecto de estas configuraciones del pensamiento más bien geocultural que se estaba instalando en América Latina a través de algunas instituciones como la que les acabo de denominar aquí a lo menos solo se los enuncio es importante destacar que hay un rico pero bastante profundo debate en esta época en los estudios urbanos respecto de la propuesta de modernización de Gino Germán y toda la discusión sobre cuál era el rol cierto de las ciudades como inductora de los procesos de modernización y de inclusión de las clases ¿cierto? marginalizadas al proceso de modernización vía educación vía apoyos técnicos en la configuración de los barrios populares etcétera también había una fuerte y una emergencia de la teoría de la dependencia tanto en su vertiente cepalina como en la vertiente marciana ¿cierto? que venían discutiendo fuertemente cómo se traducía este debate al ámbito del urbano que es muy interesante y también un núcleo importante ahí de discusión en el tema del imperialismo lo que nosotros identificamos básicamente en este periodo es que esta idea del urbanismo modernizador es decir que se opera en ciertos sectores ¿cierto? de a través del particularismo de la geocultura en su versión particularista opera ¿cierto? en ciertos sectores de las sociedades y establece una relación con los sectores populares más bien de tolerancia respecto a esta importante ola de ocupaciones de territorio respecto de las mal denominadas invasiones ¿cierto? pero que se establece una relación con los estados más bien de tolerancia ¿ya? y ahí donde el tema central y de hecho es el tema que le da surgimiento a la discusión que a la importancia que tenían las transformaciones de la ciudad y el debate urbano en este momento histórico es el tema de la marginalidad ¿ya? la marginalidad pasa a ser el centro de los debates pero que pasaban a entenderse más bien como proceso de modernización o entenderse a través de las claves de la comprensión del capitalismo como un sistema global ¿cierto? y las características específicas que se estaban dando en América Latina como digamos como un capitalismo más bien dependiente del capitalismo central y finalmente y aquí donde se inscribe en nuestro artículo ya recién llegamos a entender que este ciclo actual que surge con la crisis de los años 70 básicamente y a partir de los 80 se va configurando una nueva transformación para constituir un nuevo orden urbano que tiene que ver con el modelo de desarrollo neoliberal ¿cierto? la generalización del neoliberalismo y que pasa a entenderse como parte de estos procesos de urbanización del capital que nos explicaba el profesor en donde hay un cambio fundamental de la noción del Estado ya no como planificador de la economía ¿cierto? para inducir los procesos de industrialización aunque hemos tenido también algunos atisbos neodesarrollistas en América Latina pero básicamente la principal transformación y que lo vamos a ver con detalle tiene que ver con la configuración de un Estado como una empresa básicamente la idea de la ciudad como una ciudad mercancía como tal como mercancía ¿cierto? y como objeto de acumulación financiera y esto se viene desarrollando podríamos decir a partir de o uno de los elementos importantes tiene que ver con la nueva agenda urbana lo que se ha venido discutiendo ampliamente en América Latina tiene que ver con los efectos neoliberalistas los efectos de la neoliberalización de la sociedad en la ciudad que es lo que se ha venido denominando como urbanismo neoliberal y que de alguna otra manera el problema de las ciudades se ha venido digamos a diferencia del ciclo anterior despolitizando porque se ha trabajado más bien desde una perspectiva o de un problema propiamente técnico científico cuestión que es parte de una dimensión ideológica ¿cierto? y que vienen constituyendo nuevas ideologías urbanas unos constructos bastante seductores respecto de justificar e impulsionar la idea de ciudad como fuerza productiva y objeto de acumulación financiera que es un poco la idea central que queríamos plantear y que además en este ciclo a diferencia de los dos anteriores donde el urbanismo modernizado racializado como lo hemos denominado vinculado al higienismo vinculado a la marginalidad de los años 60 hasta los 80 hoy día básicamente tiene que ver con la mercantilización ¿cierto? la tendencia a la mercantilización de la ciudad y también de todos los planos de la vida ¿ya? que es una tendencia bastante característica de la versión digamos un poco más nefasta del capitalismo que tiene que ver con el neoliberalismo ¿no? entonces en este marco es que nosotros inscribimos la idea de las proposiciones conceptuales de la nueva agenda urbana y para dinamizar un poquito esta presentación quiero ahora compartirles un pequeño extracto de quien fue el presidente de ONU Habitat en América Latina en una presentación respecto del momento del año 2016 en el cual se estaba gestando este encuentro de Habitat 3 en Quito Ecuador ¿cierto? donde se realiza este evento y quisiera pasar a compartirles entonces para que se den cuenta cuál es el digamos discurso podríamos decir o cuál es la dimensión ideológica que se expresa como los elementos centrales y la función que tiene la nueva agenda urbana que está operando en un montón de proyectos en América Latina actualmente que se Há uma grande quantidade de desafios, mas eu escolhi não concentrar-me, menos a esta hora da tarde, nos desafios. Quisiera concentrar-me mais bem nas oportunidades que surgem da nova agência urbana. Se a nova agência urbana é uma ferramenta de desenvolvimento, seamos, então, consecuentes com isso. Começamos a pensar como a construção da boa cidade nos gera riqueza, nos construiu riqueza, valor agregado urbano. Como há em torno da cidade um aumento de capital social e institucional. Como é na cidade onde serão as condições apropiadas para que florezca a cultura, florezca a innovação, florezca as ideias, florezca o conhecimento. Como é na cidade onde juntamos com as concentraciones mais importantes de informação e hoje quem diz informação diz a riqueza da economia do siglo XXI. E como, talvez o mais importante, é nessa concentração urbana, nessa aglomeração, onde se oferece e se deve oferecer a maior quantidade de empreis de qualidade para os cidadãos e as cidadãs que hoje não têm empreis ou não têm empreis de qualidade. Essa é a imitação que surge de Hábitat 3, esse é o planteamento central da nova agenda urbana. A nova agenda urbana, que estou seguro que quase todas, quase todos conhecem, é um documento de 175 párrafos. Eu poderia resumir em cinco grandes áreas de trabalho. E é em torno a essas áreas de trabalho que neste momento no hábitat e muitas outras instituições do mundo estamos avançando e promovendo sua implementação. Primeiro, uma nova geração de políticas nacionais urbanas. É ideal que os países revisitem seu marco de política pública nacional. Há muitos, inclusive, onde o nome já existe, política urbana, mas não necessariamente integrando os critérios da urbanização sostenível para construir cidades compactas, conectadas, integradas, incluyentes. Ou se o miramos desde a perspectiva do objetivo 11 de os ODS, cidades seguras, cidades resilientes, por suposto, cidades sosteníveis. Ese é um dos elementos importantes em essa tarefa que estamos desenvolvendo. Já lhes contaré como... Bem, é como muito clarificador, digamos, este discurso, respeito a entender a cidade como generadora de riqueza, certo? Em favor dos processos de acumulación. Vou voltar, então, a apresentação. E aí tínhamos, então, um atisbo, um exemplo, respeito de como esta agenda urbana tem pretensões universais, e tanto assim que foram 197 estados miembros que adquirieron esta agenda no octubre de 2016 na cidade de Quito, e que está vinculada aos antigos objetivos do milenio, que, depois, varían hacia esta ideia dos objetivos do desenvolvimento sostenível, ou sustentável, que, digamos, é a principal categoria aglutinadora, ou, poderíamos dizer, ideológica, respeito de um dos problemas que mais se há visibilizado respeito de, uns dizem o cambio climático, outros dizem o caos climático, certo? Mas que, de alguma outra maneira, adjetiva a ideia de uma cidade sustentável, é a dizer, que em qualquer projeto, se essa palavra não está presente, é como que não, digamos, não está bem elaborada, né? Porque o problema ambiental é o problema articulador, já? É interessante dizer que, incluso, esta mesma agenda plantea, e aqui les traje uma cita para que podam identificar estes cinco elementos que dizia este personagem, digamos, este director de ONU Habitat América Latina, que, eles mesmos, em seus próprios informes, planteam que esta agenda urbana tem a pretensão de estabelecer um cambio de paradigma, e esse cambio de paradigma está baseado na ciência das cidades, e que busca estabelecer normas e princípios para a planificação, a construção, o desenvolvimento, a gestão e a melhoria de zonas urbanas em cinco pilares de aplicación principais. Aí, este director planteaba que, se bem as políticas nacionais tinham o nome de políticas nacionais, mas que não necessariamente incorporavam os critérios da agenda urbana, e, por tanto, essa é uma forma de incidir e penetrar, certo? Em a estrutura dos estados e as formas de operação que têm as políticas urbanas. E aí se fala das políticas urbanas nacionais, da necessidade de afetar a legislação e as normativas, a própria planificação e diseño urbana, a economia local, e as finanças municipais e a implementação local. E fíjense, a dimensão ideológica clara que aqui aparece, é um recurso para que se realice esse ideal comum, desde todos os níveis de governo, ou seja, digamos, uma pretensão a todos os níveis de governo, de nacional a local, incluso as organizações da sociedade civil, o sector privado, as agrupções de partes interessadas, e todas as pessoas que consideram que os espaços urbanos do mundo são seu hogar. Olha que bonita a formulação. Bom, não é mais dizer que a firma da nova agenda urbana não foi construída com os sectores sociais, com as organizações, com os movimentos, obviamente, isto foi a nível, poderíamos dizer, estado-cêntrico, e não necessariamente teve uma vocação democrática. E aqui vem uma coisa interessante que também extraje de um dos documentos para mostrarles que como a própria necessidade de mudanços exhortam a as empresas, é a dizer, invitan a as empresas a que dediquem a sua creatividade e a inovação a resolver os problemas que plantea o desenvolvimento sostenível nas zonas urbanas, reconociendo que as atividades, a inversão e a inovação das empresas privadas são os principais motores da productividade. O crescimento inclusivo e a criação de emprego. E que essa mesma inversão privada, as inversões privadas, e exclusivamente aquelas que são extranjeras, diretas, junto com um sistema financeiro internacional, estabele, são elementos esenciales dos esforços de desenvolvimento. Desarrollo sostenível com crescimento econômico, sob a própria lógica de mercantilização e de financiarização das cidades, é um dos elementos que aqui nos aparecem e que estamos discutindo, digamos, no curso, nos aparecem bastante claros. quais são estas instituições que já as denominamos ou as identificamos como instituições geoculturales, que vão difundindo estas novas ideologias urbanas na América Latina e que eu revisou na tese doctoral um conjunto de informes que veniam sendo difundidos e incidindo nos estados também desde o 2016 ao 2017 que a própria agenda urbana, Habitat 3, um texto do Banco Mundial Ciudades Competitivas para o Empleo e o Crecimento 2015, perdão, de 2015 iniciamos a búsqueda, as cidades como aceleradoras do crescimento que tem que ver com este banco latino-americano que é a CAF com esta agrupación de os ministros digamos e autoridades de as políticas urbanas a nível de América Latina que é a MINURBI com desafio e dilema e compromisso de uma agenda urbana comum e também a CEPAL com o Plan de Acção Regional para a Implementação da nova agenda urbana que é uma das instituições atualmente geoculturales que estão chamadas a monitorar digamos este processo e aqui quisera mostrarles como para sustentar um pouco a ideia central do artículo ao revisar estes distintos informes através de estas sete dimensões seis dimensões perdão nos vamos dando cuenta que há elementos bastante comunes e transversales a forma na qual se vão representando as cidades e se vão concebindo as cidades que é um pouco o objeto que estamos planteando desde o ponto de vista da ideologia urbana como se significam as cidades que são as cidades para estas instituições geoculturales basicamente é um motor de crescimento econômico e que necessita constituir-se como cidades competitivas para melhorar a productividade e, portanto, entre comillas, melhorar a calidad do emprego. Como é que diagnostican? Cais são os problemas que vão identificando como os problemas centrales das cidades contemporâneas? Llaman a atenção que inmediatamente há uma ideia muito acentada que tem que ver com a ineficiência estatal respecto de resolver os problemas urbanos que há máis infraestrutura e segregação e exclusão e também há mudança climática. São os quatro elementos problemáticos que se identificam com maior força. Que nos proponen então esses informes? Que temos que implementar esta nova agenda urbana para desenvolver nossa competitividade para ser mais productivas mas, mas, nós precisamos prepararmos para os embates ou as inclemencias desde o ponto de vista físico, econômico e social que tem que ver com o conceito de resiliência e com esta ideia de cidades resilientes e a sustentabilidade e também a inclusão. Como se gestiona isto? Segundo estes informes? a través de uma planificação mais bem flexível para a economia competitiva, se fala de uma governança metropolitana, que é um debate importante também que surgiu, mas, do ponto de vista de eficiência, que esta gestão deve necessariamente articularse em uma associação público-privada e uma inovação urbana também mais bem situada em esta invitação que se lhe a empresa privada. Bom, e como financiamos tudo isto? De onde sacamos o dinheiro? Bom, de os bancos regionales e internacionales, está dizendo, não? De a atração da inversão privada extranjera e através, então, desta aliança público-privada que também implica poner dinheiro público, certo? Por exemplo, dinheiro estatal que se articula digamos a créditos e, portanto, a lógica financiera se profundiza respecto a esta necessidade de cambiar as cidades porque, no fundo, a cidade é tal a ideologia que a cidade deixa de conceberse como um problema. Más bem, se concibe como uma solução, é a dizer, cambiando a cidade vamos a cambiar a sociedade. É como uma relação lineal, e que isso vamos fazer a través de este conjunto de recomendaciónes e análisis e construção da problemática urbana, que sugieren, então, ter um Estado amigável com o sector privado e configurar novos marcos legais para o desenvolvimento sostenível. Mão menos, esse é um dos elementos essenciales. Além de estes informes que operam a nível dos estados e que também vão influenciando os quadros técnicos e também os programas universitários, também se complementam, digamos, a como se formam os profissionais da arquitetura, da urbanismo, etc., que também é uma linha de influência de esta ideologia urbana que está presente, tem que ver com a circulação do conhecimento através das web, digamos, e da circulação, produção, circulação, consumo do conhecimento através de artículos. E aqui fizemos um exercício bastante simples que tem que ver com identificar em Google acadêmico umas categorias e que arroja um dado interessante que nos permite identificar por período histórico, aqui vocês podem ver, de 1980-1990, 1991-2000 ao 2001-2017, fomos vendo qual é o comportamento, a tendência do aparecimento com maior recurência de categorias como cidades inteligentes, cidades productivas, cidades sustentáveis, cidades creativas, cidades resilientes, que foram algumas das ideologias urbanas que nós identificamos. E, obviamente, há um crescimento importante sobre sobre todo das cidades resilientes desde o 90 até o 2017, certo? Pero que se van articulando em idioma español, certo? Como se van conjugando, poderíamos dizer, em função de as buscas e o interés crescente de esta ideologia urbana. Em caso do português, está aqui comandada a ideia de, em idioma português, As cidades productivas, seguidas por cidades inteligentes, arremetieron também a ideia de cidades resilientes, crescente, se van en cuenta também o mesmo patrón de crescimento, nos distintos momentos históricos, desde os 90 comienza um crescimento maior, e, em idioma inglês, a principal que aparece nas cidades sustentáveis, seguida de nas cidades creativas. Isto só nos permite graficar como aumenta o interés e a busca por estas categorías que van generalizándose a través do sistema web, certo? De circulación do conhecimento e que obviamente estabelecen influencias. En las tendencias de la ideologia urbana de Web of Science, un exercicio que fizemos também com esta indexação que adquire maior relevância hoje em dia, imagina, fíjense o interessante de a cidade inteligente na que se dispara, digamos, em termos da produção da revista a nível desta base de datos, que é importante base de datos, digamos, temos uma grande quantidade de artículos que operam com esta categoria, que seria a que está presentando maior tendência, de ocurrencia. Como penetran, este é o último punto, la ideologia urbana e a fundamentación de política urbana en América Latina, no les voy a leer esto, só les quero mostrar la forma en la cual hicimos un exercicio donde identificamos todas las misiones, visiones, en las páginas web oficiales de los ministerios de vivienda, urbanismo o entidades a cargo de la política urbana a nivel de los países, para poder establecer una mínima comparación de cuáles son las categorías o constructos que van apareciendo con mayor fuerza. En México, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Bolivia y en Chile, y de esta mínima descripción, digamos, de poder establecer una relación entre las definiciones, encontramos que los núcleos categoriales que mayormente están penetrando o generando estas influencias geoculturales tienen que ver con estas tres categorías importantes y que están en directa relación con lo que veíamos anteriormente de esta nueva agenda urbana, ¿cierto? Y de la inserción de la preocupación de las ciudades por parte de entidades financieras que publican libros sobre ciudades e influencian, por tanto, la definición de políticas a nivel nacional y también locáldica. Desarrollo sostenible, productividad e innovación, competitividad, eficiencia y eficacia. Son aquellas funciones, aparte de las funciones propias de mejorar las condiciones de reproducción de la vida de la población, de sectores marginalizados, mayor fuerza adquieren entonces las políticas urbanas que se fundamentan en estas tres grandes categorías que podríamos decir son parte del proceso de la nueva racionalidad neoliberal que se comienza y se ha venido instalando en los estados donde la ciudad pasa a ser un objeto de acumulación de capital financiero y también de procesos de mercantilización creciente. Solo aquí quiero hacer un contrapunto porque además de identificar estos elementos de hábitat tres, yo participé en el momento específico de hábitat, en el hábitat tres alternativo que se hizo en Flaxo para poder identificar bueno, cuál es la contrahegemonía podríamos decir respecto de cómo se están pensando las ciudades en un espacio en el cual yo participé como sistematizador de las mesas de un equipo y esto es el resultado de ese trabajo para identificar bueno, cuáles son los elementos contrahegemónicos respecto de estas nociones de la ciudad que vienen siendo las dominantes y yo creo que esto los va a identificar muchos a muchos a ustedes que vienen trabajando una perspectiva más crítica respecto a cuestiones que aparecieron en las mesas de debate porque eso hicimos un equipo fuimos sistematizando las mesas de debate y van apareciendo contra valores formas diferentes de entender la ciudad solo voy a dar algunos ejemplos para que no nos da el tiempo pero obviamente una gestión democrática participativa y incluyente de la ciudad aparece la concepción del cooperativismo urbano la ayuda mutua la propiedad colectiva la educación popular la concepción de los barrios como construcción de sentidos de comunidad el enfoque y la importancia de discutir el tema del derecho a la ciudad y de la ciudad entendida como un espacio de disputa política formas otras de apropiación del territorio que se centren más bien en el ser humano y no en el capital es decir en el valor de uso y no en el valor de cambio también la dimensión de la justicia social y la justicia espacial los derechos como herramienta de transformación territorial la defensa de los derechos humanos etcétera etcétera control social equidad de género no discriminación resguardo de la vida ya es decir aquí se está discutiendo que la excesiva mercantilización es una ética de la muerte y no una ética de la vida el respeto a la diversidad cultural etcétera en síntesis podemos decir que estas son respuestas contra hegemónicas a aquello que nosotros denominamos como geocultura urbana que tiene que ver en síntesis desde el punto de vista de cómo lo conceptualizamos como este conjunto de conocimientos sobre las ciudades que están construyendo marcos ideológicos e intelectuales ya dominantes y que circulan en las diferentes escalas de la esfera pública para legitimar por tanto el proceso de reestructuración del sistema mundo capitalista esa es la cuestión central y opera en estas tres funciones donde la ciencia urbana y estas instituciones cumplen este papel gestionan los cambios generan procesos de legitimación social que podríamos decir que se complementa con lo que el profesor planteaba en estas cinco funciones de la ideología de las ideologías urbanas a nivel teórico político cierto a nivel práctico del sentido común cierto y que contienen revoluciones sociales básicamente y por tanto como conclusión central de este artículo que se inscribe en la búsqueda de estos marcos interpretativos de la cuestión urbana de una perspectiva histórica y teórica decimos que estas nuevas ideologías urbanas cumplen entonces la función de promover y consolidar formas de pensar las ciudades e intervenir en ellas como máquina de crecimiento económico y productivo como objeto de acumulación de capital inmobiliario financiero y como espacio propicio para la profundización de las dinámicas de mercantilización en el texto nosotros hacemos una pequeña aproximación de una propuesta de agenda de pesquisa en el caso específico de la geocultura urbana para hacerle seguimiento de manera comparada por países estos son pueden ser fácilmente estudios que les puedan interesar alguna o alguno de ustedes porque es un tema central hoy en día que tiene que ver con identificar ya más los casos específicos de cómo están operando estos proyectos de la nueva agenda urbana tenemos la agencia de cooperación internacional alemana que está a cargo de hacerle seguimiento a este tipo de proyectos que es la GIZ que está operando con 190 proyectos andando en América Latina respecto a esta cuestión y que es necesario creo yo identificar ir a profundizar sobre los casos y empezar a comparar de cómo esto está operando para poder develar su real función es importante también continuar examinando de manera comparativa los distintos países de América Latina en una escala más bien regional sobre las políticas de ciencias y tecnología en el campo de los estudios urbanos nosotros hicimos un ejercicio incipiente en la tesis que tiene que ver con cuáles son las investigaciones que se priorizan que priorizan los estados y que más financian los estados en el ámbito del urbano porque eso nos puede dar cuenta o nos puede dar alguna idea de cuáles son las prioridades y por tanto cómo es que se están concibiendo las ciudades respecto a los estudios que se hacen sobre ellas importante también accionar el conjunto de análisis cienciométricos de revistas indexadas de los estudios urbanos latinoamericanos que nos permiten entonces identificar las líneas principales de influencia de autoras autores que están de alguna u otra manera incidiendo en los cuadros técnicos incidiendo en los cuadros políticos incidiendo en los cuadros intelectuales y que esto se conecta con la necesidad también creemos de analizar los contenidos específicos de los planes de estudio urbanos de los planes de estudio en el ámbito de los estudios urbanos regionales etcétera en América Latina es decir qué es lo que se está cómo se están formando los nuevos cuadros intelectuales y qué presencia tienen este tipo de constructos en estos en estas formaciones digamos de los nuevos intelectuales porque obviamente tienden a reproducir esta geocultura y a dejar de mirarla a crítica digamos la miran acríticamente o despolitizadamente o de manera ahistórica que son tres de las grandes características que operan como forma de naturalización ¿cierto? de esta idea sobre las ciudades y necesitamos también analizar y comparar estos aportes teóricos históricos más bien contra hegemónicos que es un poco el ejercicio que hicimos es decir por dónde va caminando el pensamiento crítico urbano latinoamericano qué características tiene qué categorías nuevas se vienen creando desde el punto de vista de nuestras particularidades históricas ya en diálogo con el debate internacional pero sí con una conciencia respecto a los procesos reales concretos históricos que estamos viviendo en términos de generalidad y especificidad en nuestros países en América Latina estoy hablando de una escala regional y por tanto luego de examinar estas categorías políticas y conceptuales que se están usando para justificar nuevas leyes nuevas reformas urbanas en esta necesidad entonces que se planteaba la agenda de Hábitat 3 respecto a modificar ya estos marcos normativos estos marcos legales para poder generar espacios a esta tendencia de mercantilización y acumulación financiera de las ciudades por lo tanto nuestro principal desafío creemos tiene que ver hacia recuperar esto que en los años 60 y 70 existía que era una fuerte politización por eso le llamamos una repolitización de la cuestión urbana en América Latina creo que es una tarea en la cual estamos embarcadas y embarcados y que necesitamos de alguna otra manera seguir potenciando muchas gracias por su atención bueno obrigado Marcelo y nos tenemos ainda un tiempo que no es muy largo para ver las preguntas que surgieron las preguntas y las preguntas y las preguntas entonces vamos pasar directamente al que fue suscitado por el chat yo creo que es el Igor que está con esta sistematización ¿no es Igor? eso surge una pregunta aquí en el chat gracias Luis César gracias Marcelo por la exposición por la aula yo voy a pasar aquí a pregunta para ustedes la pregunta fue del Fernando Joaquín Ele quer saber se os instrumentos de participação social atuais, regulados em lei, a exemplo dos conselhos municipais de meio ambiente e dos conselhos municipais de desenvolvimento urbano, entram nesse esforço de desenvolver mecanismos de governança urbana que privilegiam os modelos para mercado. Então, eles também são capturados pela geocultura urbana? Essa é a questão colocada pelo Fernando Joaquim. Bom, como é o nome mesmo, Igor, desculpe. Fernando Joaquim. Fernando, Fernando. Bom, eu vou responder aqui rapidamente e o Marcelo complementa, desenvolve. A agenda da participação social, que inclusive resulta nesse formato da criação dos conselhos, tem a ver com um certo momento histórico em que a cidade era discutida à luz de duas raízes, de questões que estavam na base da maneira como a questão urbana era formulada, era pensada. Era pensada na academia e era pensada também na sociedade pela influência das ideias circulando na sociedade. Uma delas era a questão da democracia, a ideia da participação direta da população através de conselhos seria um instrumento para a construção de uma democracia efetiva, uma democracia substantiva, uma democracia direta da população, enfim, na gestão da cidade, na decisão sobre a cidade. Então, se acreditava que a ideia da participação e a construção desses instrumentos realizariam esses ideais de democracia que surgiram, sobretudo, na segunda metade dos anos 80 do século passado, na sociedade brasileira. Então, participação e democracia efetiva, democracia direta, democracia, enfim, mais radical. E a outra questão era a questão que surge posteriormente, era a conexão entre a questão urbana e as desigualdades sociais ou a ideia de uma justiça distributiva. E essas duas ideias se juntavam para a construção de um certo entendimento da questão urbana, que, a meu ver, teve uma vigência na sociedade brasileira bastante importante, em termos de criar marcos a partir dos quais as ideias de política eram formuladas. Essa, bom, então, a ideia da participação e dos instrumentos de exercício dessa democracia tem a ver com essa formulação da questão urbana. O que eu acho que vem acontecendo, e isso vai na direção das ideias que o Marcelo nos apresentou, a partir dessa ideia de uma despolitização da questão urbana, é que a ideia da participação passa a ser agenciada pelos novos modelos a partir de uma concepção distinta da questão urbana. Não se trata mais da radicalização ou do aprofundamento da democracia, e tampouco é a ideia da justiça social a partir de uma certa leitura da conexão entre a questão urbana e as desigualdades. Agora, o que está em pauta cada vez mais é a ideia da eficiência econômica das cidades. Então, a participação passa a ser agenciada no universo simbólico, no universo das concepções, como instrumento de aumento da eficiência das políticas, e não de radicalização, aprofundamento da democracia, ou de enfrentamento dos conflitos distributivos, enfim, presentes nessa conexão entre a questão urbana e as desigualdades. De certa maneira, o que está em pauta nesse momento é um certo roubo dessa agenda, agenda participativa, por esses novos universos cognitivos e discursivos que formulam a questão urbana de maneira diferente, e que estão muito difundidos, muito materializados nessas ideias da cidade criativa, da cidade inteligente, da cidade produtiva, como mostrou o Marcelo. Então, de certa maneira, eu acho que nós vivemos um momento em que essa pauta, de certa forma, é roubada do seu universo cognitivo e discursivo para um outro universo cognitivo e discursivo, portanto, uma outra ideologia de cidade, uma outra ideologia urbana, diferente daquela que deu nascimento a essa ideia da participação como radicalização da democracia e como promoção da justiça social. É claro que isso não significa que a ideia de participação está perdida de um ponto de vista de uma certa utopia de uma cidade democrática, mas é uma luta na sociedade e no mundo das ideias que pode significar ou está significando esse roubo, digamos assim, da pauta para uma outra pauta que, de certa maneira, despolitiza a maneira de pensar a cidade. na medida em que essa ideia da democracia, da participação como instrumento de aumento da eficiência, não só constrói outro tema sobre o qual a política tem que ser pensada, mas elege atores diferentes daqueles que estavam presentes na concepção da participação anterior como radicalização da democracia e promoção da justiça. São outros atores que são, digamos, reconhecidos como legítimos para participar das arenas onde a cidade passa a ser discutida a partir dessa ótica da intervenção, a ação para aumentar a eficiência da cidade. Eficiência econômica, evidentemente. Não sei se o Marcelo quer aprofundar e desenvolver mais essa ideia. Só quero dizer que dentro dos estudos críticos da governança, que tem uma linha de enfoque gram-chiano sobre a governança que implica, então vou falar um pouco do conceito de governança, implica esta redefinição do processo de governar em função da nova relação entre atores estatais, atores econômicos, atores da sociedade civil, o que acontece com estas formas nas quais se insertam iniciativas de participação que algumas não são vinculantes, outras sim, e em esta ideia de a democracia directa que planteava o professor, uma das conclusões críticas respecto de isto é que esse mesmo processo o que faz é sobreponer a lógica institucional por sobre a lógica de participação dos atores ou da cidadania em particular. Só queria um pouco porque o conceito de governança tem distintas líneas de abordagem, estado-cêntrica, socio-cêntrica, etc., e que a perspectiva crítica, desde o ponto de vista gram-chiano, vem denunciando que esta lógica, o que fazem é, através de uma estratégia de participação, entre comillas, em termos, estou falando, conceituales, não? Introducem ou perpetuam a própria lógica institucional com respeito às dinâmicas de participação. Isso só. Bom, obrigado. Eu vou colocar mais algumas perguntas que surgiram aqui no chat, por ordem de chegada, e a gente vê se dá tempo de responder no tempo da nossa aula aqui. Em primeiro lugar, a Priscila Mairink pergunta para o Marcelo como que você vê a pauta das soluções baseadas na natureza, que vem sendo cada vez mais investida na política urbana dentro dessa crítica à agenda urbana hegemônica. Ela pediu indicações de leituras, autores sobre o tema, o Marcelo já colocou ali no chat uma referência do Eric Swingedon. O Marcos Rodrigues coloca se é possível efetivar essa agenda, da nova agenda urbana, em um país como o Brasil, que conta nos dedos os municípios com capacidade financeira para investir e tem milhares de cidades que vivem às custas de repassos do governo central, com baixa capacidade de planejar. O Kleber Viegas coloca a questão da participação popular. A participação popular para a mobilização em torno da construção dos planos diretores, definido pelos estatutos da cidade, e a necessidade de suas revisões periódicas também teriam sido capturadas pelos agentes desenvolvidos nesse processo de financiarização. E, finalmente, a última pergunta, para fechar esse bloco, o Lucas Ciccone pergunta se a escolha da arquitetura e das diretrizes urbanísticas nos projetos imobiliários e financeiros executados têm influência sobre os efeitos negativos do modelo neoliberal? Eles teriam peso sobre a desigualdade sócio-espacial das cidades brasileiras e latino-americanas diante das possíveis relações com esse modelo baseado na financiarização? Então, são essas perguntas que chegaram aqui. Eu repasso para o Marcelo e para o professor Luiz César responderem. Professor Luiz César, eu acho que você pode responder melhor as questões do Brasil, né? O microfone está desligado. Marcelo, eu não entendi o que você falou. Você pode responder as perguntas que têm relação com o Brasil, melhor que eu. Bom, a pauta dos planos diretores é cada vez mais deixada de lado, né? Os planos diretores onde eles existem e têm alguma expressão institucional e política, em outros municípios, nem isso acontece em outras cidades, passaram a ter um papel, enfim, completamente secundário, risório no debate sobre a cidade e, sobretudo, os mecanismos e processos decisórios da cidade. Algumas cidades tiveram um passado muito longínquo, né? quer dizer, na verdade, duas dinâmicas convivendo de maneira contraditória, né? A dinâmica dos planos diretores construído sob um outro conceito, sob uma outra concepção também de processo de elaboração, com a ideia de participação, etc., né? E, ao mesmo tempo, os chamados planos estratégicos que é exatamente uma ideologia mercadoria que foi levada e vendida aqui no Brasil por um mercado, um mercado de ideias, né? Que tem como protagonista os consultores internacionais, né? Que tem uma concepção totalmente diferente, se não contraditória, com a concepção do plano diretor que traz para o seu escopo de pensamento as ideias que vem lá da Constituição de 88. A ideia de um planejamento com participação, um planejamento redistributivo, que distribui o excedente de um território para outro, de um grupo para outro, a ideia de uma regulação do mercado, que os planos diretores tinham esse princípio, tem esses princípios como base da sua Constituição e, ao mesmo tempo, um processo de construção que envolveria a participação não só na elaboração, mas nos constantes processos, etapas, nas constantes e frequentes etapas de renovação desses planos. como as cidades conviveram duas lógicas diferentes, na medida que o plano estratégico está pensando a cidade de outra maneira, é elaborado com a participação dos técnicos, de representantes das camadas que constituem as elites urbanas, e, enfim, fazendo com que, na verdade, o plano diretor fosse secundarizado. Mas esse é um tema que está colocado porque, como se criou uma institucionalidade, quer dizer, uma obrigatoriedade dos municípios que têm planos diretores e realizaram esse processo de renovação, de revisão, com participação, têm uma, digamos, uma frente de luta possível para resgatar um pouco essas ideias que o plano diretor expressa, como concepção de cidade, concepção de planejamento, etc. Então, eu acho que isso está secundarizado. E, por outro lado, eu acho que num cenário de crise que nós estamos vivendo, crise econômica e crise fiscal tão profunda que, a partir de 2021, sobretudo, vai apresentar sinais bem dramáticos de insolvência de cidades, sobretudo, se esse projeto de reforma ou de reformas ultraliberais que vem sendo discutido no Congresso de fato vingar, nós vamos ter um cenário realmente de crise fiscal das cidades brasileiras. A meu juízo, isso vai ser uma porta de entrada radical dessas ideias da cidade se organizar para gerar os recursos próprios para o seu desenvolvimento, para o seu funcionamento. O que significa toda essa prática de transformar a cidade numa máquina de crescimento, uma máquina de crescimento que, na verdade, cria as condições para que esses circuitos do capital financeiro, da lógica financeira, passem a comandar a política e a gestão da cidade. Na medida que isso vai criar um mercado extraordinariamente grande para os atores desse circuito financeiro. Então, eu acho que o cenário nosso não é um cenário que é complicado na medida que essa crise torna esse modelo de formulação do que é a questão urbana de construção dos instrumentos de planejamento pró-mercado muito mais legítimos diante da ideia de uma insolvência fiscal, a não ser que haja uma possibilidade de repactuar a questão federativa e novas formas de financiamento das cidades possam ser colocadas em funcionamento. Marcelo. Eu gostaria de terminar, digamos, agradecendo a... despedirme, agradecendo a atenção. Nós alargamos um pouco com a apresentação, que agradeço a quem continua aqui até o final da aula. Muito obrigado novamente ao professor Luiz César, ao grupo, por darme esta oportunidade de apresentar estas reflexões que construímos aí com o professor no observador. E desejarle também que estén muito bem com sua família, digamos, e sua gente que vocês querem em geral. Isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Igor. Obrigado aos companheiros do grupo. Obrigado aos que estiveram presentes aqui com a gente desde o início até agora. E na semana que vem nós entramos numa nova etapa desse curso no sentido temático, na medida que as aulas que vão se seguir são sobre temas que têm a ver conosco, com o Brasil. nós até esse momento tivemos uma discussão mais no plano teórico sobre esse tema da financiarização, da dominância financeira, o capital fictício, a relação disso com a cidade. E a partir da aula que vem nós vamos tratar mais a partir desse escopo teórico sobre o Brasil, sobre como isso vem sendo traduzido aqui entre nós. então convido a todas e a todos para novamente nos encontrar aqui nesse espaço de aula nesse curso de extensão. Ok? Muito obrigado a todas e a todos e até terça-feira que vem. parágrafo é uma única né? um círculo deanto a todos essa